Fala galera, Jorge Casagrande! Cinco grooves básicos, né, pra quem tá começando a tocar bateria e pra quem também tá dando aula pra iniciantes, tá? Se quiser essa partitura, tá lá no meu Instagram, jorjecasagrandeaulas, tá? E vambora galera, vamo ver esses cinco groovezinhos, vamo lá! Ó! Legal! Virada em semicolcheia. Agora, quatro na caixa e quatro no tom um. Legal! Agora, duas na caixa e duas no tom um, duas na caixa e duas no tom um. Vamo lá! Próximo agora, o contrário, né, tom um caixa, tom um caixa. Duas em cada um, vamo lá! E o próximo agora, duas na caixa, duas no tom um, duas no tom dois e duas no surdo. Vamo lá! Simples! Deixa eu pegar aqui, ó, que se você não quiser ir lá no meu Instagram, tira a print aí da tela e já começa a estudar, tá bom? Tchau galera, um abraço!